E ela me viu no morro, sabe que eu sou criminoso Vim lá do bagulo doido, e ela interessou no pai Viu o fio, usa de Volvo, TG como sempre tá solto De tag sem placa no morro E se chama sempre ela vai pra sentar E o Gabi louca vai te machucar Sempre ela vai pra sentar E o Gabi louca vai Se chama sempre ela vai Eu quero ver se ela aguenta fazer tudo o que o Luizinho pediu Desce devagarinho, sobe bem gostosinho Mas olhando pra mim, vai ser só tapão na sua bunda sem piedade Eu quero ver se ela aguenta fazer tudo o que o João pediu Desce devagarinho, sobe bem gostosinho Mas olhando pra mim, vai ser só tapão na sua bunda sem piedade Eu quero a goça do bagulo doido Que é perigo então vem de novo De fuga na garuba da trans ao pé O cabelão tá pra placa, adrenalina e fumaça Mistura na neblina junto com a senha Só a mina é louca É que o Gabi louca só só sentada fora do amor Eu pedi pra mediar sem porrada Fogo na blanca, fogo na roda E grata primeira, ciclo na terceira E na quarta nós vira fumaça E na quarta nós vira fumaça Tô dizendo que é a bandite A bandida quer dar um girão maluco Se eu reserve uma suíte Na madruga ela sabe que tem vucu Mas eu sou bandia beat Pega minha kit rajada pra foto Prova que tava com crime E fala pra essa amiga é bandida Que eu gosto, tu já sabe Sabe que eu sou problema Mas é isso Isso que pra ela vale a pena Que ela brota, quica E depois comenta, compartilha Pica com essas amiga foguenta Ela vem jogar, jogar xereca Vem jogar, jogar xereca Confesso só no até 10 Mas meu pau tem fila de espera Ela vem jogar, jogar xereca Jogar xereca Confesso só no até 10 Mas meu pau tem fila de espera Ela vem jogar, jogar xereca Jogar xereca Confesso só no até 10 Mas meu pau tem fila de espera Ela vem jogar, jogar xereca Jogar xereca Confesso só no até 10 Mas meu pau tem fila de espera Confesso só no até 10 Mas meu pau tem fila de espera Confesso só no até 10 Mas meu pau tem fila de espera Quando o PH sega lá no YouTube Fudei